Tá garrinho, depois eu posso. Foi isso. Foi isso. A minha alma andava longe, nos caminhos do Senhor. Eu era pobre, perdido, pecador. E essa é a minha história. A minha alma andava longe, nos caminhos do céu. Eu era pobre, perdido, pecador. Mas Jesus transformou minha nevas em luz quando estendeu a sua mão para mim e para ti. Quando Jesus estendeu a tua mão Quando ele estendeu a tua mão para mim Eu era pobre, perdido, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando ele estendeu a sua mão para mim Agora eu me regozejo Desde que eu aceitei E na tempestade posso sossegar e si em em é Amém.